Oi pessoal, eu sou a Kari e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espere que bem. Roots of Pacha acabou de ser lançado e esse é um jogo que eu estava ansiosíssima pelo lançamento para poder jogar. Eu postei um vídeo com as minhas primeiras impressões jogando o jogo pela primeira vez, mas eu queria fazer uma análise dizendo o que eu achei do jogo e como sempre falando quais na minha opinião são os prós e contras para você decidir se quer ou não comprar. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que isso vai me ajudar muito por aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de tudo, eu preciso contar um pouco do que se trata a história do jogo. Roots of Pacha é um jogo de simulação de vida e fazenda que se passa na Idade da Pedra e que foi desenvolvido pelo estúdio independente Soldadine, que é composto por dois irmãos. Ele foi publicado pela distribuidora de jogos independentes chamada Crytivo. Em Roots of Pacha, você joga como um dos membros do clã Pacham, que é um clã guiado pela árvore espiritual chamada Pacha. Um dia, o xamã do seu clã recebe uma mensagem dos espíritos dizendo que vocês devem sair da terra onde estão e ir em busca de uma árvore que os protegerá dos perigos. Depois de andar bastante, você e seu clã acabam encontrando a árvore e finalmente podem se acomodar na terra prometida. A partir daí, você e os membros do seu clã vão evoluir desenvolvendo culturas e relacionamentos e descobrindo os vários mistérios que envolvem esse lugar. Esse é um resumo bem pequeno da história, até porque eu não quero dar muitos spoilers. Então, vamos passar para os prós e as coisas que eu mais gostei no jogo. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre os gráficos. Eu sei que muita gente não é fã de gráficos pixelados, mas em Roots of Pacha tudo é tão bonito e colorido e se encaixa tão bem que é difícil não se admirar. Os retratos dos personagens são maravilhosos e todos os detalhes, principalmente dentro de cada tenda, são lindos e fazem com que você realmente se sinta fazendo parte de um clã na Idade da Pedra. A trilha sonora também é muito bonita e se encaixa perfeitamente com a história e os gráficos do jogo. Uma coisa que eu achei super legal é que alguns dos membros do seu clã tocam instrumentos e quando eles começam a tocar, a música deles se encaixa perfeitamente na trilha sonora do jogo e isso deixa a imersão muito melhor. A história no jogo é muito importante, rica e cheia de detalhes. Ela mostra e ensina como crescer em comunidade, interagir com diferentes culturas de outras tribos e aprender a superar as adversidades que aparecem ao começar a vida em uma nova terra. A criação do personagem é bastante diversa. Você pode escolher o seu tipo de cabelo favorito, cor da pele e até mesmo tatuagens para completar o look perfeito para viver a vida na Idade da Pedra. O gerenciamento de inventário é muito bom. As sementes e as ferramentas não ficam espalhadas pelo inventário ocupando espaço. Ao invés disso, as sementes e as ferramentas têm um inventário só delas, permitindo que você tenha mais espaço quando for sair para coletar. E ainda falando de inventário, você consegue fazer facilmente baús logo no início do jogo para poder guardar tudo o que você precisa. O mundo e a sua vila no jogo são muito vivos. Os personagens são bem interessantes, com personalidades bem distintas. Cada um deles com as suas preferências. Uns têm habilidades com animais, outros em criar ferramentas e todos eles têm histórias um pouco mais profundas que se cruzam umas com as outras. O seu clã cresce e evolui quanto mais você joga. E esse tema que o jogo tem de criar uma grande comunidade e fazer as coisas juntos para crescer juntos é muito bom e traz uma sensação muito boa de pertencimento. Você pode dançar com os membros do clã, o que é muito fofo. No começo ninguém vai querer dançar com você, mas com o passar do tempo, quando você for aumentando a sua amizade com todo mundo, eles vão começar a dançar juntos. O jogo não usa nenhum tipo de dinheiro, o que faz sentido em um jogo que se passa na Idade da Pedra. Ao invés disso, você terá contribuições. Você pode contribuir com o que você quiser na caixa de contribuições e essas contribuições são usadas para fazer trocas com os membros do clã para você conseguir os itens que precisa. Essa é a maneira como cada membro agradece o trabalho que o outro tem feito. Cada vez que você contribui, a prosperidade do seu clã aumenta. E quanto mais o seu clã prosperar, mais os membros terão a capacidade de desenvolver novas ideias que irão mudar a forma que todos vivem no jogo. Falando em ideias, qualquer membro do clã pode ter ideias e elas são muito importantes para ajudar a desenvolver e evoluir a sua tribo. Essas ideias variam desde criar uma forma de coletar água mais próximo de casa, até atrair e interagir com os animais da natureza. Quanto mais próspero o seu clã for, mais ideias os membros terão e mais desenvolvida a sua tribo se tornará. Um exemplo disso é que no início do jogo, a hora não aparece na tela. Você tem que se guiar pela luz do sol para saber em qual momento do dia você está. Isso só vai mudar quando um dos membros do seu clã tiver uma ideia de como contar o tempo que o sol leva para se esconder atrás das montanhas. Essa mecânica traz um sentimento muito bom de comunidade, já que de um dia para o outro, qualquer um dos membros do clã pode aparecer pedindo para você dar uma ajudinha com a ideia que um deles teve. Com relação às plantações, Roots of Pacha segue um caminho diferente dos simuladores de fazenda que estamos acostumados, já que ao invés de comprar as sementes nas lojas, nós precisamos explorar o mapa para encontrar e coletar as sementes que vamos plantar. São várias sementes que variam de estação para estação e que depois de plantadas na sua fazenda, vão subir de nível cada vez que você colhe e cuida delas, proporcionando colheitas mais valiosas para você e o seu clã. Além disso, você pode construir uma barraquinha de plantas que disponibilizam a certa quantidade de sementes por dia e que você pode adquirir trocando por contribuições. Aí você pode plantar mais sementes caso precise. O legal disso é que encoraja o jogador a explorar mais o mapa, já que as sementes crescem de novo na natureza depois de um tempo. O minigame de pesca é bem único. Nele você não vai ter que usar uma vara de pesca, e sim a sua maravilhosa pedra. Para pescar, você vai equipar sua pedra, entrar na água e clicar. Depois é só seguir o peixe com o mouse e clicar na hora certa para pescar. Uns são mais fáceis de pegar e outros mais difíceis, dependendo da raridade e do local onde você está pescando. Eu achei esse minigame muito divertido, e ele realmente se encaixa em como a pescaria seria na idade da pedra. As interações com os animais também são muito divertidas. Você não tem como comprar animais, então, para consegui-los, você precisa tocar uma música na flauta para eles, até que eles confiem o suficiente em você. Quando a confiança deles estiver alta, você pode convidá-los para morar com você, caso você já tenha construído uma área para os animais do seu clã. O minigame da flauta é muito fofo. Cada animal tem uma música diferente, e você precisa acertar todas as notas se quiser que os animais confiem em você. As músicas são muito agradáveis, e a variedade de animais que existem no jogo é bem grande, desde javalis e cabras, até avestruzes e mamutes. Além disso, se os animais confiarem em você, você pode montar neles para andar mais rápido, e até mesmo ter pets que te seguem e te fazem companhia. O jogo tem vários festivais e eventos para você se divertir, desde corridas, até um festival de pinturas rupestres, que você pode desenhar o que você quiser na parede das cavernas. O mapa do jogo é bem completo, mostra todos os pontos de interesse e exatamente onde cada personagem está, e também quando eles estão se movendo de um lugar para o outro. O jogo também tem cavernas, e elas são cheias de mistérios e puzzles. Eu não vou dar spoilers do que acontece por lá, mas é muito diferente das cavernas que estamos acostumados, e vai bem mais além do que quebrar pedras e procurar minérios. O jogo também tem cerca de 11 personagens para você iniciar um romance, e cada um é mais carismático que o outro. Eu estou apaixonadinha no Garek. Você pode casar e ter filhos, e apesar de eles não crescerem além de criança até o momento, você vai ter que cuidar deles para valer, dando comida, ensinando a caminhar, a falar e a apreciar o mundo. O jogo tem multiplayer e foi desenvolvido desde o começo com esse mente, e todas as reviews que eu vi disseram que é muito divertido. Infelizmente, eu não joguei porque a solidão me fez solitária, mas se você tiver amigos que queiram participar de um clã na idade da pedra, é só entrar no jogo e começar a se divertir. E por último, mas do menos importante, o jogo está em português brasileiro. E esses, na minha opinião, são os prós do jogo. Com certeza tem mais, mas eu ainda estou longe de terminar, mesmo depois de mais de 10 horas jogando. Então, vamos passar para os contras. Sinceramente, não teve nada que eu não gostei no jogo. Até o momento, eu não tive nenhum bug enquanto eu jogava. O jogo é bem leve e roda super tranquilo no meu PC. Mas, tem umas coisas que eu acho que algumas pessoas podem não gostar, então eu vou colocar aqui. O jogo não tem combate. Isso não é uma coisa que me incomoda. Na verdade, dependendo do jogo, eu até prefiro que não tenha. Mas, para outras pessoas, esse pode ser um ponto decisivo na hora de jogar um jogo. O jogo também só salva depois que você dormir. Isso, na minha opinião, é um pró e um contra ao mesmo tempo. Já que se você fizer algo errado e que não goste durante o dia, é só sair do jogo que está tudo resolvido. Mas, se você estiver avançado nas minas ou limpando a sua enorme fazenda e a energia de sua casa cair no meio do trabalho, você vai ter que começar tudo de novo. Eu estou bastante acostumada com esse tipo de salvamento, mas, de novo, devem ter pessoas que não gostam desse tipo de coisa. E esses foram os contras que eu achei que seria interessante pontuar aqui no vídeo. Roots of Pacha é um jogo que eu esperava há tempos e não me decepcionou. E é uma ótima escolha para quem é fã de jogos aconchegantes. Esse é um daqueles jogos que faz você pensar em jogar só mais uma horinha, por ter várias coisas divertidas para fazer e uma progressão bem relaxante. Roots of Pacha é uma maravilhosa adição ao gênero de jogos de simulação de vida e fazenda, com algumas mudanças nas mecânicas que a gente tanto conhece e uma história única e bem intrigante. E esse foi o vídeo de hoje. O que você achou de Roots of Pacha? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ver a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada pelo apoio, e não esqueça, você é incrível, não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau tchau!